Os acidentes de trânsito continuam fazendo vítimas na capital. Ontem uma colisão entre um carro e uma bicicleta deixou duas pessoas feridas. Uma delas em estado grave. Você vai ver agora os detalhes com a repórter Lenilda Cavalcante. Imagens, produção. Imagens. Valdo Souza, noite de quinta-feira, um acidente grave aqui na rua Santo Inês, bairro São Francisco, após a ponte, que divide os bairros aviários em São Francisco. Dois jovens foram atropelados, eles que trafegavam de bicicleta. Aí você vê nesse momento o atendimento de um dos rapazes, o outro aqui sendo monitorado por populares que estavam no local. A viatura 01 de suporte avançado do serviço de atendimento móvel de urgência foi acionada. A preocupação é com relação a esse rapaz, a suspeita de traumatismo craniano. E o outro jovem está ali. Agora, daqui a pouco você vai ver a imagem da bicicleta. Rapaz, é impressionante. A bicicleta partiu totalmente, separou-se os pedaços, desmontou-se com a colisão desse veículo com a bicicleta. Aqui o fluxo de veículo é bastante agitado. Aí você vai ver aí as pessoas aqui no local. Olha a bicicleta como é que ficou. Ela literalmente desmontou com a batida da moto com este veículo, um veículo de placa MZT-1803. A senhora que estava dirigindo o carro permaneceu no local, ela está bastante nervosa. A polícia de trânsito nesse momento encontra-se aqui e tentando aí controlar o trânsito, que está bastante complicado. A senhora viu o acidente? Eu vinha saindo do meu serviço, quando eu atravessei, cheguei ali perto da ponte, escutei a pancada. Não cheguei a ver. Quando eu cheguei, ele já estava desacordado aí no chão, o rapaz. Não cheguei a ver não, mas ela ia entrando, dava para ver que ele vinha contra a mão, né? Que a mão da bicicleta é lá na outra, ele veio por aqui. Os jovens continuam dentro da viatura, serão encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Um, em uma situação preocupante, já que há suspeita de traumatismo crâniano. Ele que foi encontrado desacordado e já foi colocado dentro da viatura para receber os procedimentos médicos. E continua desacordado, né? Já foi, os paramédicos já foram lá no carro para ver se a motorista estava precisando também de socorro médico. Porque numa situação dessa, a pessoa fica extremamente nervosa. Afinal de contas, são duas vidas. E ela permaneceu no local, chamou por socorro. Lenisa Cavalcante, para o Gazeta Alerta.